E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e estamos de volta com a nossa série de This War of Mine. Bom pessoal, eu ouvi alguns comentários de vocês antes de gravar esse vídeo, aparentemente eu fiz algumas cagadas, tipo fazer um forno e tá calor e tal. E eu não imaginei que não fosse esfriar, eu acredito que ainda vai esfriar, então eu tinha que fazer alguns itens básicos e tal. Eu tô aprendendo pessoal, mas fiquem em braço. Mas eu li os comentários, queria agradecer as dicas, principalmente o feedback, foram quase 2 mil likes. E é um feedback incrível pra um jogo assim, num estilo tão diferenciado, né? Então, vamos lá. Eu tenho que me lembrar, eu tô com fome ainda, certo? Esse cara tá com fome e cansado, ele tá com fome e levemente doente, e ela está com fome e cansada. Então, o que eu tenho de comida, esse é o ponto. Quem vai fazer? Não, vai ser a Katia não, Katia. Desculpa, porque tem um cozinheiro, eu sei que ele tá doente e tudo. Mas ele que vai fazer a comida, afinal de contas, você está com fome. Ele não dormiu, porque ele foi fazer a exploração, então ele realmente precisa descansar um pouco, pavou, né? E a Katia... Puta, todos estão com fome e cansados, né? Tudo bem. Deixa eu ver aqui o que eu tenho nas nossas coisas, eu até perdi um pouco o raciocínio, porque eu realmente parei um dia. Eu tenho alguns diamantes, eu tenho algumas coisas aqui, eu tenho... Pô, eu tenho bastante comida, né, velho? Tá, porra, eu tô bem melhor de comida, tenho alguns equipamentos e tal, beleza. Deixa eu ver o que eu consigo construir aqui, porque o pessoal falou que eu preciso melhorar logo essa mesa. Mas vamos ver o que eu preciso, ó. Então, eu já tenho cama, cadeira, aquecedor e agora eu preciso fazer o rádio. Eu vou fazer também a serralheria, certo? E o coletor de água da chuva, alambique. Com um pouco de paciência e água e açúcar, podemos fazer cachaça, porra, legal. Bom, vamos começar fazendo aqui a serralheria, certo? Porque, afinal de contas, talvez eu consiga construir mais algumas coisas. O pessoal falou que no subsolo faz mais frio. Você, amigo, vai fazer duas refeições. Beleza. Enquanto isso, o mano ali tá descansando um pouco, porque, afinal de contas, ele tá destruído. O outro mano ali tá fazendo duas refeições. Ele vai comer, a Katia vai comer. E aí ele faz mais uma, o brother aqui só sobe e come alguma coisa, velho. Eu precisava de mais sobrevivência, né, mano? Mas, enfim. Bom, vamos deixar a Katia terminar a serralheria. Então, eu já peguei esse armário. Já acho que tá trancado, né, esse armário. Eu tenho quase certeza que esse armário está trancado. Bom, você tá com fome, então vai pegar uma comida. Uma só, gorda, hein? Porra, deixa pro resto do pessoal. Isso deve servir por enquanto. Ok, matei minha fome. Deve vir trabalhar um pouco. Enquanto aqui na serralheria a gente consegue fazer pé de cabra pra arrombar portas e faz bastante barulho. Lenta, beleza. Temos micha que não faz barulho. E uma pequena praia pra retirar os escombros. E também dá pra fazer arma aqui, ó. Que legal. Dá pra fazer uma faca, velho. Pô, irado, hein? Eu vou daqui a pouco pensar em fazer. Ai, eu posso subir o nível disso aqui. Quanto custa eu posso subir o nível? 30 peças. Eu tenho 8 e 15 eu tenho 5. Beleza. E você, amigão. Não, peraí. O amigão aqui. Ele vai... Ele não vai construir nada, não. Sai. Eu quero que você estude a possibilidade de fazer o upgrade aqui. Sede de 5, 14 e 8. Eu não tenho os materiais necessários. Bom. Vamos começar, então, fazendo aqui o pé de cabra. Simplão. Pra mina. Ah, não tem os negócios que precisa também. Cacete, velho. Eu pensei que tinha. Bom, então vai lá comer, amiga. E você, campeão. A gente já explorou tudo por aqui, né, velho. Eu tenho quase certeza que a gente já explorou tudo. Que é o principal... Ah, bom. Ela tem lá em cima, né. Mas acho que essa porta tá trancada e tal. É, eu preciso do pé de cabra, mano. Sério. Eu preciso beber... Aí, ó. Eu preciso beber gentilmente do pé de cabra, mano. Mas pra isso eu vou ter que esperar a noite, então, e fazer uma exploração. Ele tá levemente doente. Então eu precisava descansar. Mas o outro também precisa dormir. Ó, a mina também não dormiu. Ela ficou... Caraca, velho. Ferrou, mano. Sujou, sujou. Vale a pena, será, fazer mais camas, pessoal? Ou eles revezam a cama que tem? Bom. Dá pra cozinhar alguma coisa? Deixa eu... Não, não dá pra cozinhar. Eu preciso fazer um combustível, né. E aí eu vou cozinhar alguma coisa pra esse Zé Ruela aqui. Pra quando ele acordar, ele ter pelo menos alguma coisa pra ele comer, né. Cara, eu acho que a primeira etapa... Ué, por que que não dá pra fazer? Ai, cacete. O que que é isso aqui? É água? Pô, você precisa de água, velho. Eu não tenho água, mano. Eu tenho um negócio pra pegar água da chuva? Eu não tenho também, é um coletor de água. Ai, que porcaria, brother. A gente não tem água, galera. Ferrou. Nossa, que desespero, mano. No jogo falta tudo. Eu preciso só de água limpa. A única coisa que falta, eu não tenho. Ai, meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu não tô fazendo nada. A Kátia vai... Pelo menos aqui dentro é quente. Ah, tá bem quente, amigo. 20 graus. Eu vou mandar ela... Ele tá com bastante fome, velho. Então os outros dois estão cansados e não estão com fome. Eu vou mandar a Kátia fazer aquele... Negocinho de arrombar esse pequenininho aqui mesmo. Só por enquanto. Pra gente arrombar pelo menos esse armário aqui de baixo com ela. E... E ver se a gente dá sorte. Se a gente acha água ou alguma coisa nesse estilo, né, mano. Porque a coisa não está fácil, jovens. Vamos lá arrombar aquela portinha ali. O outro... O outro brother tá descansando porque ele tá doente. Esse filho da mãe. Cara, eu preciso muito da sorte em encontrar água aqui. Tipo, ia cair muito bem pra fazer comida pra esse Zé Ruela aqui. Que ele só tá com fome, né, velho. Ele já não comeu ontem. Bom, pessoal. Climas tensos aqui nesse momento. Nessa nossa... Nessa mais etapa dessa aventura aqui, né. E... Aventura durante a guerra. Tá ficando a noite já. Vamos ver. O que ela consegue. Ah, consegui água. Consegui medicamento. Consegui comida. Erva. Que isso? Livro. Ah, tá. Vira aquecedor pro fogão. Beleza. Pega tudo que temos aqui. Mas só tinha uma aguinha limpa. O que não é o suficiente pra nada, né. Mas tudo bem. Deixa eu ver se não é mesmo. Não é, né. Eu precisava de cinco águas, eu acho. Peguei uma. Precisava fazer mais um daquele negocinho ali. Ai, que porcaria, viu, velho. Que situação, jovens. Mas tá ficando de noite. Hoje quem vai sair vai ser a Kátia. Eu vou deixar o Pavel... Puta, mas ele já tá descansado. Não, vai ser o Pevel, mano. Às vezes ele acha fome lá. Às vezes ele acha comida e ele já come. É. Não tem mais muito o que fazer não, jovens. Ele tá se recuperando aqui. Deixa eu ver se ele tem como tomar o remédio aqui, ó. É, tem medicamento, né. Só temos uma cadeira, temos uma cama, mas podíamos ter mais. É difícil ter uma boa noite de sono nesse chão. Tá. Alguns pensamentos. Sentimos falta de café e cigarro e temos abertura na parede do nosso abrigo. Então eu preciso dar um jeito de construir. Bom, vamos lá, né. Eu preciso então do quê? Eu preciso, antes de tudo, eu preciso evoluir esse negócio, certo? Puta, eu acordei o gordo, não. Deixa eu ir com a minazinha. Eu preciso de equipamento, né. De madeira e de ferramentas. Então é isso que eu vou procurar hoje na cidade, ó. Será que eu tenho bastante isso aqui? Componentes. Componentes e madeira. Essa é a real. Componentes e madeira e peça. Tá. Coisa pra construir. E talvez um pouco de água e comida que sempre cai muito bem. Certo? Vamos terminar o dia. O Pebble, mesmo com fome, é ele quem vai sair. Nossa, quer saber? Vai ele e vai a Kátia. Ah, não. Só dá pra ir um de cada vez. Tá. Ela tá cansada e ele tá levemente doente. Então ele dorme, a Kátia dorme na cama. Não. Alguém precisa vigiar, velho. O cara doente vai vigiar. E ele vai pegar. A casa saqueada, eu já vi. Tem bastante material, pequena quantidade de medicamentos, grande quantidade de armas e bastante peças. Tem uma casa de minada também. Ela é perigosa. A casa saqueada, ainda não. E tem uma oficina aqui. Aviso. Tá. Possível comércio, bastante peças, pequena quantidade de medicamentos. Bom, vamos na casa saqueada de novo. Porque aparentemente tem bastante material ainda. Vamos embora. Vai, vamos arriscar. Eu vou lá porque eu já fui. Eu acredito que vai ser mais seguro. Eu vou evitar andar muito com eles. Porque eu não tenho equipamento ainda, né, mano? Bom, vamos entrar na casa. Eu já dei uma olhada lá dentro. E aí se eu não conseguir lotar a mochila, depois eu volto e pego os negócios. Beleza. Ela tá claramente vazia novamente, né? Vamos ver o que a gente consegue de água e de comida. Pera aí. Na geladeira. Na geladeira temos bastante água, né, velho? Eu vou pegar toda essa água aqui. Todas essas dez águas. Beleza. O suficiente. Eu não preciso de açúcar por enquanto. Então sai. Vamos ver o que eu acho por aqui. Ele tá indo mega na cautela, mas nem precisa, né? Chama as ervas. Mas foda-se, eu já tenho bastante. Vamos nos andares acima. Dá aquela olhada aqui pra ver se tem alguma coisa. Tem alguns escombros ali pra dar uma procurada. Vamos só ver se não tem ninguém mesmo na casa. Não tem. Então abre a porta. Ih! Caralho, não lembrava que essa porta tava trancada, não. Cacete. Ah, beleza. Temos materiais aqui, ok. Que é o que eu tava procurando mesmo. Tem barulho ali, mas é o ratinho, né? Sem caô. Ih, vamos descer mais um andar aqui pra ver se eu descolo alguma coisa nesse andar inferior. Qualquer coisa eu vou ter que limpar a saída ali, né? Vamos ver o que eu consigo de materiais e peças pra cá. Olha que rato maldito. Mais água e... Ah, não. Madeira. Puta, madeira eu preciso também. Vou pegar também, vai. Mas tá bom já, né? Seis madeiras tá irado já. Bom, vamos tirar esses escombros daqui. Se a porta abrir, eu sei que não é um rato, né? Mas é o rato. Ah, é o rato. Ele passa por baixo da porta. Beleza. Tirar esses escombros daqui. Esses escombros daqui. Puta, que porre, né, velho? Tem que ficar tirando escombro, mas acho que vai valer a pena, velho. Aí depois eu venho aqui. Se não tiver nada nesse armário, eu sei que na entrada ali tem mais materiais e equipamentos, essas coisas. Eu vou acabar deixando umas madeirinhas pra trás nesse lugar e tal, mas acho que eu não volto mais aqui não, pessoal. Essa foi a última vez que eu passei aqui nesse pico. Ó, o barulhinho do rato tá voltando. Rato chato, né, velho? Meu Deus. O Pavel tá com fome, mano. Que desespero. Ó, o que eu já consegui pegar nisso aqui? Alguns materiais, algumas madeiras e água. Ok. Preciso de mais materiais. Eles vão achar aquelas pecinhas também, né? Aquelas engrenagenzinhas, mano. Ai, que tenso, que tenso. Vai, filho, limpa esse negócio. Que demora pra limpar essa bagaça, mano. Meu Deus. Qualquer momento alguém pode chegar nessa porra aqui. Será que eu acho que ninguém vem aqui, né? Essa primeira casa é realmente pra gente explorar ela sem muita dor de cabeça. Tô quase terminando de tirar... Eu preciso de uma pá também, sério, gente. Ficar tirando esses escombros assim na mão é uma bosta. Vai. Terminamos de limpar, tá lindo. Vamos no armarinho agora e ver o que temos aqui dentro. Ai, meu Deus. É sério isso? Puta merda. Bom, vou deixar o material pra cá, né? Não tem outro jeito. Tem uma sala trancada aqui. E tem o armarinho lá embaixo. Então, talvez eu ainda volte aqui alguma noite pra... Pra pegar algumas coisas, velho. Bom, simbora. Vamos terminar, então, de limpar aqui a entrada da casa. Que eu tô ligado que tem material por aqui. Deixa eu pegar tudo. Olha, tem coisa pra cacete. Mano. Demorou. Vamos secar isso aqui. É nóis. É nóis. Estouramos agora de material. Deixa eu ver aqui o que temos. Aqui não vai ter nada, pelo jeito. Ah, não. Tem mais material e mais madeira. Beleza. Se você precisar de material e madeira, dá pra voltar pra cá. Então, agora vamos correr para a saída. E o Pebble está de volta, velho. Será que o Gordo melhorou? Não, o Gordo ficou de vigia, né, velho. Ele vai continuar doente. Isso que é pior, mano. Ah, é a vida, né, cara? Ah, precisa que tenha remédio ali. Por que eu ainda não bebi o remédio? Ah, é óbvio. Eu não bebi o remédio porque eu vou ser honesto. Eu não sabia. Mas agora tá óbvio. É no banheiro. Tem um armarinho ali, né? Eu realmente encontrei muita coisa boa. Que noite. Mas você tá cansado, né, filho? Você vai precisar descansar. Fomos atacados. Fomos atacados. Alguém veio à noite pra levar nossas coisas. Como assim? Pebble estava buscando suprimentos. Alguém tentou nos roubar. Bruno se feriu. Eles causaram poucos danos, apenas que não tínhamos armas. Bruno se feriu, mas os saqueadores não roubaram nada. Somos capazes de nos defender. Puta, que merda, hein, mano? Caraca, que tenso. Ó, levemente doente e levemente ferido. Então agora o Bruno vai destruir aqui nos medicamentos e nos bagulhos loucos aqui, velho. E você, parceiro? Vamos ver o que dá pra você construir aqui, né? Precisamos de comida. Não, comida tem, filho. Agora a gente tem. A dor... Ah, beleza. A dor deve aliviar um pouco agora. O Bruno ainda tá levemente doente e ferido, mas tá enfaixado. A gente pode construir mais camas, alambique, serralheria e coletor de água da chuva, que talvez seja uma boa, porque tá calor, velho. Então eu acho que a gente vai sentir falta de água. Então eu vou fazer um coletor de água da chuva. Eu acredito que eu tenho que colocar ele, tipo, num lugar aberto, né? Tipo aqui, assim, ó. Não? Aqui? Onde coloca isso aí, esse negócio? Eu não sei, gente. Na frente? Não, não é na frente também. E aí, como é que coloca? Eu tô com medo de colocar algum lugar aqui dentro, tipo, e não coletar água, tá ligado? Eu não posso colocar pra fora. Aqui tem uma brecha no teto. Eu vou colocar aqui só por causa que tem essa brecha no teto. Eu não faço ideia se isso influenciou ou não, mas aparentemente sim, né? Bom, tomo medicamento então, Bruno. Vamos largar a mão de ficar doente. Essa é a dose certa para hoje. Ok. Para hoje? Sério mesmo? Não precisa de mais remédio? Merda, hein, Bruno? E vamos construir. E você, novinha? Como é que você tá? Você tá só com fome? Então vamos fazer um rango pra galera lá. Pra ser você. Beleza, vamos fazer o nosso pé de cabra. Ah, velho, sério que eu ainda não tenho ferramenta. Puta merda, eu tenho pouquíssima ferramenta ainda. Porcaria, viu? Bom, pessoal, a Katia está cozinhando. O Bruno está fazendo um pé de cabra que a gente vai terminar. Ah, vamos terminar de arrombar a casa, né, velho? Será que ele tá cansado? Mas eu vou terminar de arrombar essa casa aqui. E a gente vai encerrando, assim, mais um episódio da nossa série de This War of... Mine, pessoal. Eu vou fazer um teste, na verdade. Eu tô com medo de quando eu parar de gravar aqui eu perder o desenvolvimento desse dia, certo? Mas eu vou arriscar, pelo menos por enquanto, porque... Eu não sei o que pode mais... Tipo, se quando eu recomeçar ele vai estar nessa etapa mesmo. Enfim, eu não faço ideia. Então eu vou evitar avançar muito. Queria agradecer o apoio de todos vocês no primeiro vídeo. Queria agradecer o apoio que eu tô ligado que vocês vão dar nesse vídeo. E dizer que eu espero todos vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!